Muita gente me pergunta sobre a síndrome do túnel do carpo. E nesse vídeo eu vou falar o que é a síndrome do túnel do carpo e mostrar alguns testes para você saber se tem ou não síndrome do túnel do carpo e alguns exercícios que podem ajudar e muito no tratamento. A síndrome do túnel do carpo é resultado da compressão de um nervo, um nervo mediano, nessa passagem aqui do punho. E quem tem síndrome do túnel do carpo sente dor, dor, dormência, formigamento nessa região do polegar, do indicador e do terceiro dedo e pode até chegar a ter falta de força na mão e atrofia dessa parte da base da mão, região tenar e hipotenar. Atrofia é como se fosse secando os músculos, a carne fosse secando. E tem dois testes que você pode fazer agora para saber se você tem ou não a síndrome do túnel do carpo. O primeiro é o teste de Fallen. Você vai colocar aqui as costas da mão juntas e vai fazer uma pressão. Se essa posição aqui aumentar as suas dores, os seus sintomas, a dor, o formigamento, a falta de força, então é sinal que você tem a síndrome do túnel do carpo. Alexandre, eu não consigo colocar a mão aqui, já incomoda, eu tenho artrose. Não tem problema. Tem uma forma diferente, uma alternativa para o teste de Fallen, que é simplesmente você colocar a mão dessa forma, baixar um pouquinho e se isso aumentar os teus sintomas ou causar teus sintomas, sim, você tem síndrome do túnel do carpo. O segundo teste é o teste de Tínel. Simplesmente, no meio dessa pregazinha aqui que aparece, dessa linha que aparece quando você dobra a mão, você vai fazer uma percussão, dar um tapinha com a digital do dedo. Se nesse tapinha você tiver uma sensação de choque para o polegar, para o indicador, para o dedo médio ou para os três ao mesmo tempo, sim, você tem síndrome do túnel do carpo. E agora eu quero te ensinar três exercícios para melhorar as articulações, os ossos dessa região. O primeiro deles é uma mobilização do pisiforme. Você vai seguir essa linha que aparece quando você dobra o punho, vai ter uma pontinha de osso aqui no final. Você vai segurar e fazer esse movimento, para fora e para dentro, dez vezes. A tendência é que nessas dez vezes, esse ossinho vá soltando mais, ficando mais molinho. A segunda forma de trabalhar, de melhorar as articulações, os ossos dessa região, é você trabalhar a região do punho como um todo. Aqui, logo abaixo da prega, você vai segurar aqui e colocar o dedo, e por cima também. E aí vai fazer esse movimento de subir e descer. Dez vezes no lado do dedo lindinho. E depois da mesma forma aqui do polegar, dez vezes do lado do polegar. Você vai ver que a articulação toda, ela sobe e desce. Presta atenção aqui, está vendo? A articulação toda sobe e desce. Uma articulação saudável tem que fazer esse movimento. E a terceira forma de melhorar as articulações do punho, é a gente trabalhar, na verdade, a fáscia. É um tecido conjuntivo que mantém um pouquinho a força e o formato da mão da gente. Para isso, você vai precisar de uma mesa. Vem aqui comigo, ó. Colocou a mão em cima da mesa. Primeira coisa é tentar espalhar a mão o máximo que conseguir. Imagina que você vai esticar um pouquinho mais o polegar, esticar um pouquinho mais o indicador, dedo médio, anular e o mindinho. Quando você tiver esticado o máximo que conseguir, leva um pouquinho o antebraço para cima, alonga. Fica aqui dez segundos. Se causar dor ou desconforto, você volta e espera a dor passar. E depois vai lá, ó. Estica, dedo por dedo. E alonga. Faz isso três vezes. Essa é a segunda vez. Voltou. Estica, ó. O polegar vai um pouquinho mais. Indicador. Dedo médio. Anular. Dedo mindinho. E alonga. Dez segundos. E com relação ao nervo mediano, normalmente quem tem síndrome do túnel do carpo tem alguma compressão em outro trajeto do nervo mediano. Ele vem lá do pescoço, passa pela parte da frente do ombro, parte de dentro do braço, do cotovelo, do antebraço, para ir até a mão. Então nesse trajeto todo ele pode ter algum outro trecho, alguns outros trechos que estão comprimidos. Isso é conhecido como síndrome do duplo esmagamento. E para saber se você tem essa síndrome do duplo esmagamento, você vai fazer um teste de tensão neural. Levanta as mãos, com os dedos na mesma posição, não é uma mão mais longa do que a outra, tá? E sem levantar o ombro, você vai abrir aqui a mão e trazer o máximo que você conseguir. Se você tiver a síndrome do duplo esmagamento, o que vai acontecer é que o lado onde tem a síndrome, ela vai ficar no meio do caminho e a outra vai embora. E tem alguns exercícios que você pode fazer para melhorar esse movimento, entre aspas, dos nervos. O primeiro exercício para o nervo é um exercício de mobilização neural. Na verdade, todos eles são exercícios de mobilização neural. Você vai abrir os braços até a altura dos ombros, cuidado para o ombro não ficar lá perto da orelha, então você vai relaxar os ombros, vira uma palma da mão para cima e olha para a palma da mão. E você vai simplesmente trocar. Olhou para a palma, olhou para a palma, olha para um lado e para o outro é uma vez. Você vai fazer esse movimento aqui 30 vezes. Alexandre, eu fiz 10 e começou a doer minha mão. Então você para, espera a dor sumir, volta, faz mais 10, começou a doer e espera. Então divide essas 30 vezes em séries, tá bom? Pode ser 3 de 10, pode ser 2 de 15, e por aí vai. A segunda forma, o segundo exercício para trabalhar os nervos, para melhorar o nervo mediano, você vai precisar de uma parede. Colocou a mão na altura do ombro, na parede, o ideal é que essa mão aqui não seja a mão que você tem a síndrome do tino do carpo. Então se você está com a mão direita, tem a dormência, a dor, os sintomas da síndrome na mão direita, você coloca na parede a mão esquerda. Combinado? Na altura do ombro, bem apoiado. Não é para ficar só os dedos apoiados, tá? Vai em uma posição que fica a mão toda apoiada de forma relaxada. E o outro braço, você vai fazer a mesma coisa como se quisesse tocar a palma da mão na outra parede. Estica, estica. Você vai ter a sensação de como se tivesse um cigarro aceso dentro dos braços aqui, ó. É um alongamento mais intenso. Chegou nessa posição, você vai olhar para uma mão e para a outra também 30 vezes. Se essa sensação de alongamento diminuiu, ou seja, se melhorou, você tenta esticar um pouquinho mais sem tirar a mão da parede. E continua até completar as 30 vezes. Para o terceiro e último exercício de mobilização neural, vai ser específico para o nervo mediano e para esse trajeto. Você vai ficar com a mão esticada na altura do ombro e vai fazer 5 passos, ó. Começa com a mão fechada. Estica, levanta, abre o polegar, gira e puxa. Vou virar para você, ó. Estica, levanta, abre, gira e puxa. E faz isso 10, 15 vezes. Estica, levanta, abre, gira, puxa. Vou só olhar, só criar. Já vou para os testes. Está mostrando. Não mostra esse eu olhando não, tá? Não mostra esse eu olhando não agora. Eu estava falando para cá? Estava falando para cá. O Tino é para cá. Essa é conhecida como a síndrome... Síndrome... Essa é a conhecida como síndrome... Essa é a conhecida não. Bem apoiada na parede... Olha a porta. Ai, puseus. Abre, gira, puxa. Quase é o passo de dança, né? É. Au! Encerro o vídeo aqui. Gira e puxa. Aí... Parece a música do Mario, mas é a música do... É. Teste simples. Simplesmente, ó. Você voteu eu sei simples. Simplesmente. Teste simples. Teste simples. Teste simples. Teste simples. Teste simples.